Você viu isso aqui? Se você entrar no seu Tesouro Direto e olhar o pré-fixado 2031, sabe que taxa ele tá? 10,02%. É isso mesmo. Juro de dois dígitos. E aí, Marília, é uma boa oportunidade ou não? O pré-fixado, ele ficou por muito tempo com taxa de um dígito só, em torno de 7%, 8%, enquanto o mercado tava com uma selic de cerca de 2%. Então, o investidor de renda fixa meio que se acostumou com taxas baixas e quando ele vê uma taxa de 10% assim, ele fica muito com vontade de aplicar, né, Marília? Dois dígitos novamente. Mas será que essa é uma boa oportunidade? Vou adiantar pra vocês que na minha visão, não. E eu explico por quê. A gente veio, desde 2016, pós-impeachment, com uma política fiscal restritiva, responsável, com reformas estruturantes que promoviam reduções de gasto, por exemplo, a reforma da Previdência, como, por exemplo, a redução do papel do BNDES, né, e a redução do parafiscal brasileiro. Então, tudo isso permitiu que a gente reduzisse a taxa de juros de longo prazo no Brasil, né, e reduzisse o prêmio de risco que nós brasileiros pagávamos pra financiar a nossa dívida. Acontece que, depois da pandemia, tudo isso mudou. Primeiro, durante a pandemia, a gente teve que fazer o auxílio emergencial, né, porque a gente tava numa situação muito complicada. A gente gastou com o auxílio emergencial, grosso modo, a mesma coisa que a gente vislumbrava economizar em 10 anos com a reforma da Previdência. Então, todo aquele esforço que a gente pediu pra sociedade em termos de redução de gastos, em termos de restrição, né, aumento da idade da aposentadoria, no final das contas, a gente gastou em apenas um ano e continuamos com a dívida PIB muito alta. Além disso, a gente tá se aproximando de ano eleitoral. Ano que vem é o ano eleitoral. E, tradicionalmente, quando isso acontece, o governo atual quer gastar mais pra aumentar a sua popularidade. Então, a gente já vê aí, piscando notícias sobre reajuste do Bolsa Família, redução do pagamento ou parcelamento dos precatórios e alguns outros pacotes de bondades que os presidentes tentam aí fazer pra melhorar as chances deles de serem eleitos o ano que vem também. A eleição do ano que vem pode mudar completamente a política macroeconômica brasileira e alterar essa trajetória que a gente teve fiscalista positiva, né, de redução de gastos, de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que isso é um risco muito grande, porque a gente teve, de 2016 pra cá, uma trajetória de queda. Então, se você investir em títulos longos, né, com muito juros, em 2016 o título longo tava a 16%, a 17%. Então, se você investia nessa taxa, ela foi caindo com o tempo, até chegar em sete e poucos por cento. Agora, reverteu-se essa tendência, né, então você vai gastar mais. Se você eleger um presidente ano que vem, mais gastão também, você piora esse ciclo, né, você volta tudo pra trás. Quer dizer, toda a reforma que a gente fez, todos os benefícios que a gente fez, volta tudo pra trás e você volta a ter prêmio alto no giro longo. Então, pra você vislumbrar esse 10% como sendo uma boa taxa, você tem que imaginar que vai parar aí. Porque se for uma tendência de alta, porque é uma tendência de piora fiscal, essa taxa vai continuar subindo. Até quanto? Não sei, mas vamos supor que ela volte pra patamares de 2016, de 16%, 17%, enfim. Isso só não vai acontecer se a gente for fiscalmente responsável. Lembrando que o espaço que a gente tem hoje na nossa dívida pública é muito baixo. O espaço que a gente tem no teto de gastos é muito pequeno. Porque a gente gastou muito agora durante a pandemia. Outro fator que me preocupa muito e que eu gostaria de abrir os olhos de vocês é que os Estados Unidos também estão nesse processo de recuperação econômica e aumento da inflação. A inflação lá nos Estados Unidos está surpreendendo todo mês. E isso vem preocupando muito os investidores, o FMI, alguns senadores, alguns próprios diretores do FED, que estão alertando que o Banco Central americano vai ter que subir em breve a sua taxa de juros. E a gente sabe que o Brasil não é uma ilha. E as coisas que acontecem nos Estados Unidos afetam os nossos prêmios de risco aqui. Então se a gente tem uma tendência de alta da taxa de juros americana, os nossos juros longos são impactados também. E a gente começa a ver um aumento do juros longo aqui. Então tudo isso faz com que eu me preocupe com essa taxa aí de juros longo. Embora 10 pareça ser uma excelente oportunidade para o momento, não vamos esquecer que para juros muito longos, Se você vende o título antes do vencimento, você corre o risco de ter uma marcação a mercado negativa quando as taxas sobem. Ou seja, você compra o pré-fixado 2031 e decide vender em 2025 porque entrou um presidente que está mais gastão e as taxas subiram muito, você vai amargar um prejuízo. Lembra, renda fixa só é fixa se você levar até o vencimento e fica muito difícil você imaginar que você vai levar esse título até 2031. Então pensa nisso, o que é alto pode ser mais alto ainda, principalmente no Brasil. A chave para você decidir se é uma boa oportunidade ou não é o cenário macroeconômico. Você tem que vislumbrar que você tem um cenário positivo de trajetória de dívida, de fiscal a partir de agora. E eu temo muito por essa trajetória, um, por conta das eleições do ano que vem e dois, por conta do juros americano que está na mínima histórica e com tendência de alta. Então honestamente, apesar da taxa estar parecendo muito boa, eu não iria ainda não. E você, responde aqui nos comentários, você acha ou não acha que é uma boa oportunidade? Você está com o dedo coçando para comprar esses 10%? E aproveita e comenta também que outro assunto você gostaria que eu falasse nesse canal.